Música Hora de love-te aqui no programa E vocês acreditam que hoje o André me deu bolo? E eu vou ter que mostrar tudo sozinha pra vocês Tem muita coisa bacana, gente Então a gente vai fazer esse programa com a primeira e a segunda parte Porque a love-te é um mundo à parte, não é? E eu prometo mostrar tudinho pra vocês Porque hoje não vai nem ter tema Todo mundo tá preparando as suas casas pro verão Pra praia, pra receber os amigos E a love-te é o lugar certo pra gente pegar aquela peça super diferente Então eu vou mostrar literalmente pra vocês toda a loja Olhem esse garden aqui, se não é perfeito pra praia Aqui na love-te a gente encontra desde o suplá O porta-balinha pra receber o convidado As bandejinhas, as frasezinhas Tudo que deixa uma casa mais charmosa Olhem o que são esses puffs aqui de bacanas Pra criar mais espaços Afinal, na casa da praia a gente quer junção, não é? Então tem que ter muito espaço pras pessoas sentarem O que são esses vasos, gente? E esses vasos de cactos aqui, ó Não são o máximo Todo mundo sabe que o cactos é uma super tendência Olha aqui O que são as almofadas Olha aquela lá, ó De flores Bem tropical Bem verão Os pássaros Que esses aqui são pássaros de parede Olhem que lindos Isso aqui não é um charme E assim a gente vai indo aqui nessa loja Tem muita coisa A love-te tem aquele cheirinho super especial As melhores marcas Tipo voluspa A gente encontra aqui Abajures Os puffzinhos Que tem muito, muito modelo Isso aqui, gente Eu acho super bacana Eu tenho na minha casa A gente pode usar Tanto pra botar a roupa Que vai pra lavar Quanto pra guardar almofadas Ele é super legal E tem um preço muito bom Porque é coisa assim De cem reais Olhem As lanternas Que lindas Bom, e eu vou puxar a Lia A Lia que foge de mim toda semana Não, não é Lia Mas tá cheio de coisa linda pra casa de verão Temos muitas novidades Só coisa linda, gente Não, o que que tu me diz Dessa mesinha aqui De aproximar Mesinha de apoio De apoio Maravilhosa Que é barba Pode botar na sacada Ao lado da piscina Pra servir uns drinquezinhos Bárbara Tu pode levar pra qualquer lugar da casa Serve como mesa lateral Mesa de quarto É uma peça bem motivada E essa cadeira aqui, Lia Fantástica, né Uma cadeira de designer Olha que peça bacana, gente Um trabalho maravilhoso Você tem que botar numa varanda, não é? Fica lindíssimo É show O que que a gente tem mais aqui? Vamos lá Tem essas peças da Patrícia Maranhão Que é da coleção Sailors Que dá um colorido maravilhoso Pra casa de praia Essas peças aqui, ó Da cerâmica Luiz Salvador Que são feitas à mão É uma cerâmica maravilhosa De muito bom gosto A suqueira A suqueira Que é um pombite Essas mesas aqui Que servem como fruteira Como mesa Pode colocar suco Pode colocar o cafezinho E a mesa Pode botar até no banheiro dos cremes Qualquer guarda-casa Eu acho bárbara essa peça aqui É uma peça muito bonita Hoje a gente tá dando uma volta por aqui Essa aqui Olha que lindo Também é da cerâmica Luiz Salvador Que lindo Isso é cara da praia, né? Eu posso fazer uma caipirinha Aqui Colocar uns petiscos Aqui também, não é? Também Da mesma cerâmica Luiz Salvador São peças maravilhosas Que dá todo um colorido na casa Gente, aqui na lovit tem desde a luzinha Pra dar aquela poça Na varandinha, né? Pra que ele ter que algo é gostoso É tanta coisa, não é, Lia? Essas aqui são as marmitinhas, não é? São marmitinhas Isso é legal até pra levar as coisas das crianças Pra beira da praia, né? Pra beira da praia Olha que linda Tem um ótimo tamanho E elas são lindas São lindas É sempre pra tu estar de presente Pra alguém também é legal, né? A gente tem vendido bastante pra presente Como opção de presente Vamos vir aqui, ó Porque aqui tem muita coisa, assim Que lembra o mundo masculino Mas que tem muita coisa legal Elegante também Olha que legal isso aqui As tábuas Pra fazer os petiscos Eu achei incrível Esse é maravilhoso Isso aqui Eu achei incrível Ele é bárbaro É um saco pra roupas, né? Lindíssimo Não, e isso aqui Pra botar na área do churrasco É uma peça fantástica Muito bom gosto Um acabamento super bonito Maravilhoso A gente recebeu de novo Todas as petisqueiras ali Que tu pode fazer um jogo, né? Sim, porque é época de receber Estampas diferentes É época de botar um petisco bacana Olha aqui que lindo O garrafeirinho, ó Que tu pode levar Ai que bárbaro É uma peça maravilhosa, ó Olha que lindo Pode carregar, né? Botar duas garrafinhas Botar os copinhos Isso aqui é uma tentação, né? Vamos pros azuis Vamos Chegaram essas peças aqui Também pra casa de praia, ó Também serve o fumador Como petisqueira Claro Esses potes maravilhosos Que é esse apacaxi aqui Esse aí é fantástico, né? Esse vaso lindo aqui da Etnix Que é uma linha maravilhosa Tem esse azul, margem Olha essas luminárias aqui Essa é daquele aconchego na casa E aqui, mais uma vez Aquela que a gente chamou de fruteira Mesa Que a gente consegue Pode colocar também Em qualquer lugar da casa Tá Pra cá, então, ó Mais azuis Eu adoro porque a loja Ela é dividida Mesmo por cores Então é o que deixa a gente organizada E facilita que você encha chá também Com certeza Com certeza Claro que a gente dá outras sugestões Tem algumas coisas misturadas Mas quando a gente ir pensando na casa A gente consegue Olha que isso Isso aqui não é A cara do verão Olha a baleia Maravilha Ah, que linda Tem duas não? Olha que coisa mais linda Fantástica É uma peça belíssima Olha aqui, ó, gente Que lindo Bem bonito Não, essa loja é demais, né? Esses aqui também, ó Pra casa de praia E pra aquelas assim, ó Mais reprosinhas Olha essa bandeja Essas são maravilhosas Nós recebemos ontem Olha que delas lindas Tem aquela cara antiguinha, né? Não é? Não é incrível? Não é? Esse visual petrofo Tá super em alta, né? Super Aqui, ó Não Tu decorar A parte da gourmet Com essas plaquinhas aqui Tem N opções Não, show Tem muita coisa legal, gente Esses quadrinhos aqui também, ó Fica legal pra colocar, né? Ai, que bárbara, ó Uma peça bem bonita Eu achei outra coisa Que se passa a dormir Divertido Olha aqui Ah, eles chegaram outros Olha aqui Se não é lindo E essa parte aqui, ó O que que é isso aqui? É um futon? É uma caminha pro cachorro Ai, que máximo! Né? Porque os pets também tem que ter um lugar gostoso na casa Também eles merecem, né? Olha aqui É maravilhosa essa peça Maravilhosa Chegaram essas outras aqui também Os abacaxis que a gente ama de paixão É É, esses daqui também são da Cerâmica do Salvador Que são belíssimos também Né? Os puffs O designer da Renata Sager Que a gente tem todas as Os puffs coordenados Não, e a praia é um lugar assim, ó Que sempre quer dar mais espaço Sabia, Lia, que nós vamos ter que continuar na semana que vem Vocês vão ter que ver o segundo capítulo da Lovit E a gente vai começar direto daqui, né, Lia? Isso A Lovit fica na Marilã Quase esquina com a Anitta Não Marilã Quase esquina com a 24 Número 884 E a de quebra Ainda tem um café maravilhoso lá atrás Semana que vem A gente continua tudo dentro